Oi, boa tarde. Na superfinal do campeonato centro-oeste de quilômetro de arrancada, debaixo de chuva, teve de tudo no autódromo de Goiânia. Carros antigos, show de rodadas, disputa no retão e até dublê, saltando do veículo a mais de 250 por hora. Essa eu quero ver. Que brasileiro é apaixonado por carro, todo mundo sabe. Por velocidade, então, ninguém duvida. Basta ouvir um ronco de motor e eles ficam assim. Nossa, o motor desse funcionar é bom demais. Seis sinistros, tá no sangue, tá na veia. É, aqui é assim, o público gosta demais da conta, o pessoal fica todo doido com o carro. Paixão pra todas as idades, pra todos os gostos e modelos. Relíquias como a turma do clube do Opala, que desfila com orgulho os carros super equipados, mas sem perder o estilo tradicional. Paixão pela modalidade, né, já vem dos meus avós, dos meus pais, enfim. Então, procuro sempre manter na originalidade. Chuvinha fina, mas constante. Condições nada ideais. Mas pra galera do drift, deslizar na pista é só um tempero a mais para as manobras radicais. Mas para a arrancada, a água atrapalhou muito. Por segurança, três baterias foram canceladas. São cinco baterias, eu já fiz 40% da prova, o resultado pode ser anexado já, pregado na parede e já sai o campeão da temporada. A água atrapalhou também a exibição do Dragster. Carro de 8 metros, em torno de 800 quilos e com um motor potência de 2 mil cavalos. Capacidade pra chegar a 300 quilômetros por hora. Resultado, nada de velocidade na pista. Impossível. Em chuva a gente não tem como andar. O esporte é feito só pra pista seca, não tem como. O pneu é slick, é um pneu liso, então não tem como tracionar. E se você acha que faltou emoção, a última etapa do campeonato centro-oeste de arrancada ganhou uma tração pra lá de especial. O dublê Zé Ricardo, recordista do Guinness Book, ao saltar de um carro a 240 quilômetros por hora. Só que ele gostou tanto da pista de Goiânia, que depois do primeiro salto resolveu arriscar. E partiu pra tentar quebrar o próprio recorde mundial. E Zé Ricardo saltou do carro a 260 quilômetros por hora, estabelecendo uma nova marca em Goiânia. Batemos o recorde com as condições não favoráveis, você pode ver que tá chovendo. Nós já estamos treinados, a gente faz com muita segurança e tranquilidade. Meu Deus do céu, não vai parar mais, não vai parar mais, não vai parar.